Um raio vai riscando a noite, rasgando o céu Quebrando o mundo e derramando chuva feito mel A terra recebe a semente e abraça com amor Brotando pelo chão a dádiva do Criador O verde renascendo a vida para os animais O medo de uma grande seca já ficou pra trás O fruto cada vez mais doce e com mais sabor Será um ano de fartura para o lavrador É a vida, valeu a pena o suor O outro ano foi difícil, mas esse será bem melhor É a vida, a esperança não morreu Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus O verde renascendo a vida para os animais O verde renascendo a vida para os animais O medo de uma grande seca já ficou pra trás O fruto cada vez mais doce e com mais sabor Será um ano de fartura para o lavrador Será um ano de fartura para o lavrador É a vida, valeu a pena o suor O outro ano foi difícil, mas esse será bem melhor É a vida, a esperança não morreu Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus